Olá, eu sou Renata Mundinho, bióloga do Global Turf Network. Hoje eu estou aqui na Naturalis Vida e Saúde, que é uma loja de produtos naturais. Acho que vocês sabem que esse ramo tem crescido muito no Brasil. As pessoas têm procurado muito os produtos naturais. Que bom, né, gente? E eu tô aqui com a Aline. Oi, Aline! Oi! E ela vai nos explicar, gente, a Aline sabe tudo, tudo de chá, tudo de tudo. E ela vai nos falar um pouquinho sobre esses chás. Aline, o que as mulheres têm procurado, os homens também, pra acelerar o metabolismo? São chás mais diuréticos. Tem uns que podem, assim, diuréticos que aceleram, outros não podem. Porque são de um problema de pressão alta. Ibisco, oliveira, chá verde, carqueja, chá branco. São todos chás que aceleram e são diuréticos. E eu comprei aqui o chá de oliveira, né? Eu gostei muito porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisa salgada. Então, o chá de oliveira me satisfaz, o chá de oliveira me satisfaz muito, gente. Eu sou daquela de prato de pedreiro mesmo, arroz, feijão, carne, ovo. Então, o chá de oliveira me ajuda, eu como um pouco menos com ele. E ele tem vários benefícios. Você falou pra mim quais são esses benefícios? Sim, ajuda a função intestinal, pra gases. Assim, com o tempo que você vai tomando, ele vai inibir na vontade de comer doce. Ele ajuda em questão de gordura localizada. Por que você tá inibindo na vontade de comer doce, né? Não só abdominal, braço, rosto, perna, radicais livres, ele é bom. Ele é um leque diurético, mas quem toma um litro, até mais de um litro no dia, fala que não sai no banheiro. É bem diurético, assim. E o bom é que ele não é que nem o chá verde, que nem o chá branco, que quem tem problema de pressão alta não pode tomar. Então, ele é recomendado pra quem tem pressão alta também. Isso, também. Não faz mal. Porque chás que aceleram o metabolismo, que contém cafeína, ele pode dar taquicardia. Por ele estar acelerando o metabolismo, ele acelera os batimentos do coração. Então, não é indicado. E esse chá não tem problema. E o pessoal gosta realmente do gostinho também dele. É, ele é bem suave, ele não é amargo, ele é um chá bem leve. Não tem, assim, um sabor específico. Você pode estar misturando com outros chás também, né? Se você achar forte. Mas é difícil quem achar forte. E tem boa saída? Porque eu, por exemplo, não conhecia o chá da folha de oliveira. Tenho. É assim, ele começou a aparecer no mercado tem uns... Dá pra fazer quatro anos, assim, que eu conheço ele. E no começo o pessoal ficava meio com receio ainda, não conhecia. Mas ele tem bastante saída. Porque, assim, você tem que tomar o chá de oliveira até você atingir o seu peso ideal. Depois que você atingiu o seu peso ideal, uma xícara de ar é o suficiente. Mas antes, tem que tomar em média um litro. Um litro por dia. E é fácil de achar esse chá pra quem não tá em Maringá. Porque pra quem tá em Maringá, é só a minha equina natural. Mas pra quem não tá em Maringá, e aí? Procurar normalmente loja de produtos naturais. Ou às vezes farmácia homeopástica também tem pacotinho. Nós vendemos a granel. A maioria das lojas de produtos naturais é a granel. Não, mas em aquelas embalagens já, de algum chá, sempre contra a farmácia homeopástica também. E pode tomar sem medo. Tem alguma contaminação ou não? Não, ele pode tomar. Ele pode ser tomado. Tá certo. Muito obrigada, Aline. Gente, espero aí que vocês tenham a oportunidade de experimentar esse chá, ó. Que vale a pena, tá? Até semana que vem. Tchau. Tchau.